Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dancio, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui no meu canal, que é o nosso canal, né gente? O vídeo de hoje é mais um vlogão aqui pra vocês, tá? Tô começando e é isso. Hoje o dia tá bem nublado, tá aqui tá bem escuro, até porque eu tô até... liguei até aqui, ó. Minhas lâmpadas, olha como fica linda, gente. Vou terminar essa cozinha, vou terminar. Então, tá tudo escuro, deixa pra vocês conseguem ver aqui. Vê se vocês conseguem ver. Tudo nublado, vai cair uma chuva, chuva mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, gente, esse vídeo. E se inscreve muito, 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 muito no canal, gente, pra vocês estar me ajudando a crescer aqui nessa plataforma, tá bom? Então é isso. Bora lá pro vídeo. Gente, isso aqui é tão bom. É tão bom. É tão difícil que eu comecei aqui nesse tempo. E hoje, chuva, friozinho e feita. O Benito já dormiu ali, sigo ali dormindo. Já dormindo. Queria aí eu poder dormir também. Mas mesmo que eu tenha isso, não consigo. Porque eu não sei se vocês estão assim, mas... Quando eu acordo, eu não consigo mais dormir. E quando eu durmo, a noite, né, eu tenho que acordar às sete da manhã. Mesmo que eu tenha compromisso nenhum. Eu acordo às sete da manhã, às sete da manhã, às sete da manhã. Automático. Então, eu nem me alegro tanto em dormir aqui. Mas é isso aí que tá no vídeo de hoje. Vim trazer pra vocês aqui um pouquinho de chuva em Manaus. Terra de muito calor. Terra de muito calor. Terra de muito calor. Boa! 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 Oi, gente. Já é outro dia. Tá? Tô aqui me arrumando. Vou levar vocês pra me acompanhar aqui. Na minha arrumação, né? Que eu vou ir trabalhar. Que eu vou levar vocês junto comigo. Que eu trabalho hoje. Tá? Vou mostrar um pouco do meu caminho. Do meu percurso que eu faço. Até chegar lá. Tá bom? E é isso. Já tomei banho. Agora eu vou me arrumar. E... É isso. Bora lá. Então, já coloquei minha roupa. Já vai. Aí eu vou... Passar um creminhão aqui no cabelo, né? Pra ficar... Show. Eu vou passar um pouco desse... Desse hidratante aqui do Benício. No meu rosto. Que meu rosto tá muito, muito, muito... Ressecado. Pra se dar uma melhorada. Gente, vou desculpando aí a... A iluminação, tá? Que vocês estão dentro do guarda-upa. Não dá pra eu arrumar direitinho que eu já tô mega atrasado já. Como sempre. E... Tem que correr. Esse aqui é super bom. Porque é refrescante, gente. É camomila. De camomila. E ele refresca mesmo. Bem, bem, bem. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é, gente. O meu almoço hoje. O meu almoço hoje. Gente, eu tô amando comer esse aqui, ó. Grão de bico. Grão de bico com cheiro verde. Isso aqui é muito bom, gente. Façam na casa de vocês. Isso é uma maravilha. É um pouco carinho, mas... Vale a pena. É um franguinho guisado com batata, feijão e arroz. E aí... E aí já tô comendo aqui. E eu vou terminar isso aqui. E sair fora correndo. Porque já tô mega atrasado. Eu tenho que sair daqui no máximo meio dia e vinte. Já é meio dia e treze. Então... Então, gente. Já tô indo lá. Vou passar ali no posto pra abastacê. E calibrar o meu pneu. Tá ruim. E vocês vão acompanhando tudo aí, tá bom? Então... Bora lá. Bora lá começar a viagem. Que é uma viagem pra chegar lá no trabalho. Então, gente. Já cheguei. Cheguei aqui no trabalho. Agora... Vocês vão me acompanhar. Não vou mostrar a parte lá de dentro, tá, gente? Porque não pode, né? Mas... Vocês vão estar acompanhando o horário que eu vou jantar. O horário que eu vou merendar. O horário que eu vou sair daqui. E o horário que eu vou chegar em casa. Tá, gente? Eu tô mostrando tudo isso pra vocês. Cheguei aqui no supermercado. Onde eu trabalho. Tá? Aquela ali é a entradinha ali, ó. Pro refeitório e tal. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ir lá trabalhar. Que eu já devo estar bastante atrasado. Tá bom? Super beijo. Daqui a pouco eu volto. Vou lá. Então, gente. Não finalizei o vídeo porque... Era muito trabalho. Não deu nem pra gravar. O que é que eu fiz. Que era pra merender. Que hora foi merendar. Que hora foi jantar. Não deu pra gravar pra vocês. Mas, geralmente... É... Tem merenda da tarde. Que é às três horas da tarde. E a janta é às seis da noite. Tá? É... A maioria das vezes não merendo no trabalho. Tá? Eu só... Aí na hora da janta eu vou lá com bem pouco. Não é muita coisa também. Porque... Não... Não sinto fome seis horas da noite. Né, gente? Vou sentir fome lá pra umas dez da noite. Onze horas. E é isso. É isso que acontece lá no meu dia. Aí eu só vim aqui gravar pra vocês. Que eu já vou finalizar esse vlogão aqui. Já... Dizendo pra vocês que a gente vai fazer viagem. A gente vai ter mais vídeos de viagem aqui no canal. Então... A gente... Tá arrumando as malas aqui, ó. E a gente vai botar o pé na estrada de novo, minha gente. E vamos gravar tudo aqui para o canal. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa eu te comentar. Faça o que você quiser aí. Contanto que você se inscreva. Tá, gente? Se inscreve aí pra me ajudar aqui nessa plataforma. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Que Deus abençoe cada um que está assistindo nesse momento. E fiquem todos com Deus. Falou. Volto numa outra hora no próximo vídeo. Fui.